O jogo entre Brasil e México, valendo uma vaga pelas quartas de final, teve uma essência bem característica, que é o Brasil. Juntou o samba, futebol e no final, com o resultado placar, muita diversão. Muita animação, muita alegria e muita energia positiva. Por isso eu estou dizendo, o Brasil vai ganhar essa. Estou confiando em nossa seleção e vamos em busca do X. Tem jogo fácil ou está sendo sorte? Não, não, está sendo complicado. Está dando muita zebra nessa Copa e espero que a gente vá longe, né? Brasileiro é gingado, meu compadre. É samba e futebol. Vamos embora, garoto. Nós acompanhamos a partida direto na casa do presidente da escola de samba, Asfaltão, a escola que foi campeã do carnaval aqui de Porto Verde esse ano. A escola tem quatro títulos. Três pelo grupo especial e um pelo acesso. Emoção e nervosismo foram os dois ingredientes que não faltaram. Desde 90, em 1990 que a gente faz isso aqui na Rua Bolívia, a tradição, a rua está aí ornamentada. E todos os jogos, a maioria das pessoas do bairro, inclusive de outros bairros, vêm para cá para assistir o jogo que estão se lembrando por aqui. Hoje, por conta do jogo, o governo do estado e a prefeitura de Porto Velho deram um ponto facultativo. Mas amanhã a vida continua. Mas parece que pelo menos aqui as comemorações por conta da vitória do Brasil em cima do México vão se estender até tarde. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá.